Bem atrás da turma e dá no sofá Que eu tô assistindo o jogo e não quero me levantar Bem, me traz uma cervejinha, tem que ser geladinha Só cuida pra não demorar Aí eu fiquei, ela não respondia, pra mim ela nada atrasia Levantei e fui ver onde ela estava Procurei, não achei, disparou meu coração Foi quando cheguei a conclusão Ah não, ela foi de novo Ela se cansou e foi pro bailão Cantar sertanejo, dançar bastidão Ela se cansou, foi se divertir Bem feito, com boca aberta aqui Ela se cansou e foi pro bailão Cantar sertanejo, dançar bastidão Ela se cansou, foi se divertir Bem feito, com boca aberta aqui Bem atrás da turma e dá no sofá Que eu tô assistindo o jogo e não quero me levantar Bem, me traz uma cervejinha, tem que ser geladinha Só cuida pra não demorar Aí eu vi que ela não respondia, pra mim ela nada atrasia Levantei e fui ver onde ela estava Procurei, não achei, disparou meu coração Foi quando cheguei a conclusão Ah não, ela foi de novo Ela se cansou e foi pro bailão Cantar sertanejo, dançar bastidão Ela se cansou, foi se divertir Bem feito, com boca aberta aqui Ela se cansou e foi pro bailão Cantar sertanejo, dançar bastidão Ela se cansou, foi se divertir Bem feito, com boca aberta aqui E vai ficar, com boca aberta aqui E vai ficar, com boca aberta aqui Legenda Adriana Zanotto